Em pontuação da Série C, uma grande equipe, e a gente necessitava se impor. Até os 30 primeiros minutos de partida ali, a gente tinha 9 finalizações contra 1. Então, o nosso objetivo era sempre estar cobrindo bola, pressionando bola, para a gente... É onde o Botafogo cresceu ainda um pouquinho, mas a gente não deixou o nosso plano de jogo ainda. Tanto é que a partida dos 35, recuperando o domínio da partida, eu vi que a gente voltou sustentando o plano. Mas, quando chegou ali a partida dos 25, 20, 25 minutos, começa a cair um pouco o nível de atenção. Então, eu não vejo nenhuma alteração. Eu vejo que aquelas oscilações dentro da partida, porque faltava esse nível de concentração para manter o nosso plano. Quando a gente está fazendo o que a gente treina, que como hoje, a gente buscou muito o segundo pau, saímos muito do segundo pau, teve a possibilidade de sair mais gols. Quando a gente fala, pô, cruzamento ali no funil, na marca do plano, que a gente via que tinha um espaço grande, teve dois, três cruzamentos ali, tudo que a gente estava em saio, que a gente treinou durante a semana, e acabou realizando. A nossa intenção é, até o final da competição, antes do término da disputa, a gente consiga manter os 90 minutos, o nível de concentração, quem está entrando, quem está saindo, manter esse mesmo plano de jogo, para a gente conseguir ser seguro defensivamente, e quando tem a pós-da-bola, ser extremamente ofensivo, com variações jogadas, para trazer a dificuldade para o adversário. Rodrigo, você vai enfrentar agora a equipe do São Bernardo, que o Renan perdeu, você já era treinador, não é? Sim, sim. Perdeu, fez o primeiro tempo, todo mundo sabe, muito bom, poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. O Renan, será que aprendeu, matou o jogo hoje no primeiro tempo, quando fez dois, poderia ter feito mais, um time bem articulado, como é o Botafogo. O Renan chegou aí, porque tem esse normal todo. Como você espera a equipe do São Bernardo? Quais as chances o Clube do Rio Grande tem, no segundo jogo, deste quadrangular, conquistar uma vitória fora de casa, Rodrigo? Bom, Cachado, me recordo que o jogo contra eles, foi o meu segundo jogo aqui, foi um dos melhores primeiros tempos que a gente fez, onde o Bayern não estava praticamente impraticável, que caiu uma chuva muito forte, e mesmo assim a gente conseguiu colocar o Bayern no chão, criar inúmeras possibilidades, até perder um jogador no início do segundo tempo. É evidente que o São Bernardo evoluiu, cresceu também na competição, é o que a gente fala, é uma nova competição, porém, a gente está cheio de cicatrizes, pelo que aconteceu na primeira fase. A gente vem com uma experiência maior, já entendendo mais o que eu tenho em mãos, o que a competição exige, o que o adversário pode nos causar. Então, acho que a gente veio mais maduro, mais preparado para este tipo de jogo. Amanhã vamos analisar, vamos assistir o jogo, vamos analisar dentro da semana, para ver a melhor forma que a gente tem de fazer um jogo seguro e eficiente lá em São Bernardo também. Boa noite, Rodrigo Rodolfo, aqui do Grupo Liberal, das rádios do Grupo Liberal. Rodrigo, a gente achava que você ia repetir a formação dos dois últimos jogos, e mais uma vez, tu surpreendeu a escalação do Rodrigo Alves. Como é que funcionou a escala do Rodrigo Alves e se está tudo bem com o tornozelo direito dele para a sequência? Olha, a gente precisava do resultado, a gente precisava ser ofensivo, a gente precisava mostrar a nossa força dentro de casa, a gente viu a movimentação durante a semana da época de ingresso, e o reino precisava ser muito ofensivo. eu optei por trazer dois pontos mais agudos, o Pedro pelo lado, o Rodrigo do outro. Acredito que a gente foi feliz, o Botafogo também veio com uma formação bem ofensiva, a gente conseguiu anular boa parte deles, chegaram muito com perigo nas boas-paradas. E o interessante do grupo é isso, o momento de jogar contra um líder, um adversário difícil que também nos estuda, nos analisa, o Rodrigo está adaptando, está começando a entender, encaixar mais na marcação, sem a bola, com a bola a gente sabe que ele é bastante ofensivo. Eu acho que a gente foi feliz, a gente ganhou muita qualidade com o Jaguarsson e o Pavanha, nessa construção, a gente apostava muito num jogo reativo do Botafogo. Então, eu acho que casaria com a nossa ideia. Poxa, o adversário vem querendo em um mínimo um ponto aqui. Eles podem jogar reativo aqui, vão jogando fora de casa. Então, acho que seria interessante a gente sair com um pouco mais de qualidade na construção, uma vez que a gente já tem o Sábio saindo, com o Pavanha, o Jaguarsson para dar mais velocidade pelos lados dos dois pontos, acabou dando certo, eles foram bastante eficientes, poderíamos ter matado o jogo, poderíamos ser mais eficientes ainda, são ajustes que a gente vai corrigindo na semana, para a gente procurar ser melhor e não passar esses sufocos, às vezes, dentro do jogo. Rodrigo, o Remo no segundo tempo, ele deu uma recuada, sofrer esse gol da equipe do Botafogo da Paraíba e, assim como vocês também estudam o jogo, o adversário a gente tem que estudar para explicar quando vai vir o adversário do Remo. E, durante a semana, eu falava muito que o Botafogo tem um poder ofensivo, mas apresentava falhas no setor de defesa. Queria que tu falasse como foi essa formatação do time e, em outro ponto, se não dava para manter esse ímpeto que tu fala, galera, agora manter o ímpeto do primeiro tempo, no segundo tempo, e o posicionamento da defesa para dificultar esse poder ofensivo da equipe paraidana. Obrigado. Ele se expõe um pouco mais, querendo o resultado. No segundo tempo, eles começaram a apoiar bastante com os dois laterais. A gente estava preparado para esse contra-ataque, inclusive ligamos três ou quatro transições ofensivas, infelizmente, acabamos errando no último passe ou desperdiçando os gols. isso está sendo treinado. Embora, às vezes, a gente encontre a nossa equipe todos no nosso campo defensivo, a gente está automaticamente muito preparado para contra-ataque. A gente sabe o que está acontecendo. Muitas das vezes, a nossa intenção não é segurar a partida inteira no nosso campo defensivo, mas, às vezes, é importante trazer os zagueiros dele no nosso campo defensivo, porque a gente tinha dois homens muito velhos pelo lado e a nossa intenção era o momento que o Botafogo conseguia encaixar. Depois a gente optou pela própria entrada do Johnny, que era um cara velhoso. Por esse lado, o Marco, que entrou no lugar do Rodrigo, que também cansou. E acabamos até encaixando, só que não conseguimos concluir em gol. Mas, muitas das vezes, quando vocês verem a gente sendo um pouco pressionado ali, por mais que a gente esteja pressionado, a gente está muito preparado para, no momento que roubar essa bola, saber fazer essa transição ofensiva. O Rodrigo lembrou na nossa cidade da TV Liberal. Rodrigo, parabéns pela vitória. E é interessante a gente falar para o torcedor, que o torcedor, às vezes, não entende como é uma partida de futebol dentro das quatro linhas. O torcedor quer o time sempre à frente, sempre atacando. E aí, o Rino fez um primeiro tempo muito dominante, abrindo 2x0, fazendo aquilo que você vem dizendo que tem que melhorar, que é o aproveitamento no último terço. Então, o time conseguiu fazer isso no primeiro tempo. E acredito que você, no vestiário, deve ter falado para os jogadores, olha, no segundo tempo, o Botafogo vai vir para cima e a gente vai ter que saber sofrer. O torcedor tem que entender isso. Você já está consciente que o segundo tempo seria essa cara que foi um Botafogo mais ativo no ataque e vocês tendo que aproveitar os contra-ataques, tentar aproveitar os ataques, porque o contra-ataque realmente não teve esse aproveitamento. mas sabendo que o jogo se desenharia para isso pelo placar que foi construído no primeiro tempo. Sim, sabia. A gente conversou no intervalo, organizamos ali, eu acho que ainda estava faltando um pouquinho da cobertura do Diogo, eles estavam atacando muito ali pelo lado esquerdo na hora que eles estavam tentando. Corrigimos isso, pedimos para manter o ímpeto, tentar fazer o terceiro antes dos 15 primeiros minutos para eles não terem o poder de reação. chegou o momento do jogo, eu não sei se vocês perceberam, o Bispo saiu, ele tomou acho que uma cotovelada e a lente embaçou as vistas, não estava conseguindo enxergar. O momento que ele saiu a gente falou que um jogador era menos e a bola chegou a sair duas vezes e a gente gritando, implorando ali a substituição e não teve a substituição. Foi esse momento que a gente começa a perder a bola, a perder a confiança, eles começam a ganhar, a gostar mais do jogo, inicia os cruzamentos na área, inicia a bola parada, a falta lateral que originou o pênalti dele e isso deu um pouco mais de tensão dentro do jogo. Mas o nosso objetivo era retornar do intervalo porque a formação que eles saíram, que no meu ponto de vista era ofensiva, a intenção era eles saírem na frente para eles fecharem, eles se retrancarem. Mas a gente conseguiu sair na frente, então eles tinham que manter o plano de jogo deles e o ofensivo aí agora. E a gente não soube aproveitar esses 15 primeiros minutos de jogo para tentar finalizar, fechar a partida mais cedo. Outro ponto que a gente precisa estar um pouco mais atento. O mundo desse quadrangular começa com o pé direito, acho que é muito importante esses três pontos justamente para ganhar moral para quem achava que o Remo ia chegar com um time inferior aos demais, o Remo mostrou que pode bater de frente. Isso você falou na coletiva inclusive durante a semana, que é um time que poderia bater de frente com os primeiros colocados. Tem esse jogo difícil contra o São Bernardo fora de casa e essa vitória mostra que o Remo está dentro do jogo. É um dos candidatos a esse acesso que não chegou no quadrangular apenas para passear, mas é também manter os pés no chão. aqui não tem nada ganho. Com certeza, acho que se a gente conseguiu classificar, chegar foi com bastante humildade e disciplina. Muitos falam que a gente oscilou dentro da competição. Acho que a gente foi regular, a gente ganhava e perdia, ganhava e perdia, acabou mantendo essa regularidade. Teve jogos que a gente conseguiu fazer duas vitórias consecutivas, mas com um pouco de dificuldade fora de casa, jogando bem no tempo, o segundo tempo você lava aqui em casa diante do torcedor com a festa que eles fizeram e hoje fica até mais fácil jogar. E a inspiração que traz para os nossos jogadores o quanto correram, o quanto se entregaram, o quanto eles estavam com confiança para buscar o drible, para buscar o um para um. Entendeu? Poxa, a festa que a torcida fez hoje a gente não merecia sair daqui com outro resultado. Acho que essa vitória eles fazem muito, eles são muito responsáveis para a vitória de hoje. Foi uma festa linda, brilhante, emocionante, eu confesso que eu fiquei arrepiado no início da partida ali, a hora que começaram a cantar, os fogos, o mosaico, foi uma festa incrível e não poderia terminar de uma forma melhor com a vitória. Vamos comemorar hoje, precisa estralazar. Por quê? Porque foi um adversário muito difícil, muito difícil, a gente tem que valorizar essa vitória. É uma vitória que nos dá muita confiança. Não esqueça as nossas cicatrizes que a gente passou até aqui. Esse campeonato é difícil pra caramba, viu como foi difícil classificar o oitavo e o sétimo. a briga que teve ali e agora pegar o líder da competição e conseguir sair bem e fazer um primeiro tempo praticamente brilhante. Acho que no segundo tempo a gente até teve uma superioridade, foi mais perigoso, mas na bola parada eles eram muito fortes. E é uma grande equipe treinada pelo Pisa. O Pisa está fazendo um grande trabalho lá, parabéns a ele. E é isso, é manter os pés no chão, saber que já tem mais um jogo dificílimo contra o São Bernardo, analisar o São Bernardo e com a melhor estratégia lá pra São Paulo também. Boa noite, Rodrigo Jorge, do Caramba Poderoso Leão. Parabéns, mais uma vez, pela vitória. E eu queria falar contigo a respeito de uma situação que foi provocada até num trabalho que foi feito, uma matéria que a gente fez no Bayern, nesses dias agora, onde nós conversamos com três jogadores, Marcelo Rangel, Pavone e Raimard. E aí, eu propositamente falei muito com eles a respeito de evolução. Coloquei sempre essa palavra evolução na nossa conversa e eles me retornaram, me responderam com a palavra confiança. A junção dessas palavras hoje no elenco do clube do reino, eu considero que seja um ponto chave para que o Reino hoje consiga fazer um jogo como o que fez contra o Botafogo da Paraíba. Essa evolução, essa confiança, isso também foi um trabalho de vestiário. Também foi um trabalho de entrar na cabeça dos jogadores e fazer eles entenderem que eles poderiam fazer mais. Até um simples gesto que foi feito de colocar fones para peixe com o G8 e que até o Marcelo disse que tem que trocar, tem que ser título agora, mas isso fez muita diferença, não é Rodrigo? Jorge, boa noite. Toda a diferença. Não adianta a gente organizar os treinos, organizar sistema de jogo se eles não tiverem confiantes, se eles não tiveram confiança. Então o nosso trabalho era resgatar a confiança deles. Dificilmente a gente vai ensinar alguém a jogar futebol e são profissionais fazendo isso a vida inteira. A gente trouxe uma forma mais segura para eles jogarem, para eles sentirem mais a vontade dentro de campo e potencializar o que eles têm que estavam escondidos. E muitas das vezes tinha aquela situação no jogo hoje que tinha jogador marcado, mas mesmo assim ele pedia bola. No início eles não pediam a bola se tivesse marcado e dificilmente entrar na linha de passe. Então a nossa posse de bola era até menor e a gente conseguir resgatar isso deles é o que eu sempre falo, gente, vocês estão num clube muito grande e tem uma torcida muito grande que pressiona e eu preciso desse protagonismo de vocês, eu preciso dessa confiança porque hoje o jogo é reflexo do que vocês são, cara. A cada brilho, a cada bola que tu rouba, a cada dividida que tu ganha, a voz vai sair dos 50 mil pessoas que estão te assistindo. então hoje você vai entender e conhecer o que você produz em campo da mesma forma que você errar, você vai ser cobrado, você vai ser malhado e isso a gente vai tentando entrar na cabeça deles no dia a dia para mostrar que eles estão muito aptos, que eles são bons jogadores, que a diretoria fez a escolha certa, que a diretoria escolheu eles, se ele escolheu ele eles são bons e a gente precisa dar resultado para a diretoria. Então essa confiança foi nascendo para eles aí e eu espero que a cada dia a mais eles evoluam. Hoje a gente percebeu, pelo menos eu percebi, que o Reno, apesar de ter um ataque muito forte pelas pontas, o que é uma característica dessa formação que tu colocaste, que tu implantaste hoje no clube do Reno, mas hoje o Reno procurou jogar muito pelo centro, com a saída principalmente a Pavani e Jaderson. Essa tecida do Jaderson, do ataque para o meio para ajudar o Pavani gera uma construção de saída de bola muito grande e muito qualificada. Então por isso o Reno hoje, ao invés de jogar tanto pelas pontas, ele conseguiu fazer alguns ataques, mas eu senti ali em determinado momento que o Botafogo tentou fechar mais as pontas e liberou mais o centro. E aí apareceu o futebol do Pavani e do Jaderson nesse conjunto que jogava ali e fazia a bola virar com muita velocidade nos meios, no meio de campo para poder achar uma outra passagem nas costas, enfim, isso aconteceu muito durante a partida. Isso também foi estudado da parte de vocês em relação ao Botafogo? Foi sim. A gente sabia que eles iam tentar anular os nossos lados do campo. não sei se vocês perceberam no primeiro tempo tanto o Pedro quanto o Rodrigo um pouco mais por dentro no corredor central próximo do Ítalo. Segundo tempo a gente abriu um pouquinho os dois e baixou o Ítalo. Não sei se vocês perceberam o Ítalo entre os volantes participando e vou fazer uma parede. Então a gente ora estava jogando por fora, ora jogava por dentro para chamar o adversário para dentro e depois a gente circulava a bola por fora. Era o nosso objetivo era tentar sempre com dois, três toques inverter o corredor para ser mais agressivo. Está mais uma? Será? Oi, oi. O que você vai agora? Está vendo aí? Olha, Lagozinho. Só vai... O que é que o cara está chupando? Você está vendo aí como a galera também que é Lagozinho? Agora é só para dar o pesado. Mas tudo é Lagozinho. Falando do jogo, Gourão, especificamente, queria te perguntar, Manguerão e Otávio hoje o torcedor realmente veio, comprou a ideia e até para encerrar a minha parte, que a galera está enchendo o meu saco ali, queria te perguntar o seguinte, meu amigo, já tinha jogado com uma torcida assim, desse jeito, com a torcida botando pressão e o time foi lá e conseguiu essa vitória? Já tinha jogado com uma torcida desse jeito, meu amigo? Mandu, boa noite, antes de mais nada, meus parabéns, pode cantar parabéns pro Mandu aqui, eu vou pegar essa outra, essa já está aqui.